Ei, botando na vossa virada aí que eu não tava nem segurando o microfone aqui, botando, botando, vai, 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 vai Ei, pode ser essa linha aqui, ó Vem com o Moran Bora mais, pode ser, pode ser, pode ser Bora, menino Vai, vai Oi, isso é o Recado Matiz, lixão de avião Vai, Felipe Pizzi V, veia no Aquite Neto, nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava, andava, andava de busão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com quem? Essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai, meu Deus Essa novinha tem olhinha Viaja um mês lá pra Paris Do outro pra Amsterdã Ai, meu Deus Essa novinha tem olhinha Tcharachá, tcharachá, tcharachá Toma um swing na bateia pra tocar no paredão Vivia numa kitlet, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, Cadu ela morava na nossa rua Ela andava de buzão, com nada venceu na vida E o povo com medo, trabalha com o que essa novia? Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Oh my God, essa novia tem o leitão Viaja um mês pra Paris no outro, pra Amsterdã Oh my God, essa novia tem o leitão Cadu Martins Vem, 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 comandante Tu viu que evolução dessa menina, Cadu? Não é que todo mundo dá volta, chão de avião Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto